Vamos falar do profissional do mercado imobiliário, o corretor. Então, a primeira etapa, você vai se tornar o que eles chamam de Licensed Sales Associate. Então, um vendedor licenciado. Quais são os pré-requisitos? Tem que ter, no mínimo, 18 anos. E, mínimo, o colegial completo chama ensino fundamental aqui agora, não é isso? Porque, quando eu fui embora, era colegial. Colegial completo é ensino médio. É ensino médio. Então, tem que corrigir. É ensino médio. Até o terceiro ano do colegial. Você tem que fazer atestado de antecedentes criminais e de conduta. Então, a gente faz os fingerprints. A gente tem que tirar os digitais, vai para o FBI. E, aí, se você é aprovado, você pode fazer a prova depois do Estado. A gente faz, inicialmente, um curso de 63 horas de curso, abrangendo todas as áreas envolvidas no processo de uma compra e venda de um imóvel. Você tem que fazer uma prova de uma escola que é credenciada. Então, as próprias escolas que formam os corretores de imóveis lá têm que ter uma licença especial. Então, você tem que estudar e passar em uma prova de uma escola credenciada. Aí, sim, você está apto a fazer uma prova estadual. A estatística atual é que, de cada 100 pessoas que fazem, na primeira prova, só 40% passa. O pessoal faz duas vezes, três vezes, quatro vezes. Porque são muito rígidos, têm muita lei envolvida, muita matemática. Depois, nos primeiros dois anos, você é obrigado a fazer mais 45 horas adicionais de complementação. E tem que ser nos primeiros 24 meses. Se passar disso, você já perdeu a licença. E tem que começar tudo de novo, se quiser. Então, são datas muito rígidas que você tem que seguir. Após isso, a cada dois anos, você também tem que fazer um curso adicional, que eles chamam de Educação Continuada, de mais 14 horas a cada dois anos. Então, quando você tiver feito tudo isso, a sua licença pode estar ativa ou inativa no Estado. Ela tem que estar em uma dessas duas situações. Assim que você passa na prova, você está com a sua licença inativa. Porque você ainda não tem um empregador, você ainda não tem um broker para quem você vai trabalhar. Então, ela é ativa, ela vai se tornar ativa apenas no momento que você tiver já uma empresa para a qual você vai trabalhar. Você não pode se tornar um broker de repente. O profissional de vendas licenciado pode trabalhar para um broker, ele pode trabalhar para uma construtora. Então, se você for nos Estados Unidos, todos os lançamentos, quando tem o pessoal trabalhando na venda daqueles imóveis, daquelas casas, eles são licenciados pelo Estado também. E para um incorporador também. Então, são esses três empregadores de um corretor licenciado na Flórida. Para você se tornar um broker, você tem que trabalhar pelo menos dois anos, durante os últimos cinco anos, com a sua licença ativa, para um broker. Se você trabalhar para uma construtora ou um incorporador, você não qualifica para se tornar broker. E aí já são mais 75 horas de curso, mais uma prova de Estado. Depois, nos primeiros dois anos, você tem que fazer mais 45 horas de curso complementar para manter a sua licença. Então, é uma outra história mais longa, que eu acabei nem colocando no slide, porque é uma segunda etapa. Aí, muita gente... Quem que já ouviu falar esse termo? Ah, Realtor. Realtor, nos Estados Unidos. Algumas pessoas. Então, o que é um Realtor? O que é o Realtor? Na verdade, as pessoas que viram associadas, corretores licenciados, eles podem ter a opção de pertencer a uma associação, como o Cresce, ou não. Então, se ele trabalhar para um incorporador, se ele trabalhar para uma construtora, não necessariamente ele vai fazer parte de uma associação. Os brokers, em geral, trabalham associados a uma associação. Por quê? O que você vai se tornar? Quando você se torna membro de uma associação regional, por exemplo, de São Paulo, você vai ter uma série de benefícios, eu vou falar já já, automaticamente você se torna membro da associação estadual. Que, no meu caso, eu faço parte da associação regional de Orlando, da Grande Orlando. Eu faço parte da associação regional de Miami e Grande Miami. E, automaticamente, então, eu sou da associação da Flórida, do estado da Flórida. Que, automaticamente, faz parte da associação nacional de corretores. Então, são todos conectados. E aí, por causa disso, a gente tem uma orientação obrigatória de ética de conduta. É um código de ética. Então, não basta ser um corretor licenciado. Você tem um passo a mais para você poder se tornar corretor. Esse código de ética, você tem que renovar esse curso. Ele é atualizado com as leis, com uma série de coisas. Também, a cada dois anos, você tem que fazer essa reciclagem. Depois disso, você tem que pagar. E custa muito caro. Porque o que é oferecido é muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais. Nós temos acesso a três publicações que podem ser eletrônicas ou de papel impresso, que temos todos os tipos de estatísticas do mercado, todos os estudos, toda a parte de apresentação de ferramentas, de tecnologia. É uma infinidade de informações que você tem. Uma quantidade de cursos incrível. Nós temos acesso a uma linha, um hotline de advogados que está embutida nesse curso do membro, do que a gente paga anualmente. Nós também temos algo que facilita muito a nossa vida, porque a gente tem acesso a formulários padronizados e são aprovados pelo Estado da Flórida. Como corretores, a gente não pode fazer um contrato. A gente pode preencher os brancos, os vazios. Então, a gente tem um contrato que é padrão e a gente tem que entender o contrato, que só pode ser feito por um advogado, e a gente pode preencher os buracos. Valor do imóvel, prazo para pagamento, quanto vai ser a entrada, forma de financiamento. A gente vai preenchendo essas informações. E todos os adendos que tiverem também já são previstos. A gente precisa conhecer muitos detalhes. Por exemplo, imóveis que são construídos antes de 1978, foi usada uma tinta que é tóxica. Então, você tem que informar isso para o cliente. Então, tem uma série de cuidados que você tem que ter e esses documentos já são pré-preparados para nós. Então, isso facilita bastante. Todos eles são eletrônicos. Você pode mandar para o cliente onde estiver. A gente manda aqui para o Brasil direto. Faz assinatura eletrônica. A burocracia é muito menor. Não tem muito... Por exemplo, uma contraproposta pode ser simplesmente riscar o preço do imóvel que foi pedido. Risca a mão, escreve o novo valor e faz uma rúbrica do lado e está valendo. Aqui não acontece assim. Então, tem uma série de diferenças. É uma atividade, é um procedimento aceito legalmente pela lei, pelo sistema de... É o usual. E aí nós temos acesso ao AMLS, que é o Sistema Múltiplo de Imóveis à Venda. Isso que acho que é a grande diferença que nós temos com o Brasil. Porque lá todos os corretores têm acesso ao mesmo banco de dados. Não existem separados por imobiliária. que você tem uma captação de um grupo de uma empresa aqui, outra empresa lá. Lá nós temos acesso ao mesmo. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha com os nossos parceiros, vocês, é que um cliente de vocês, eles precisam entender que ele não precisa chegar lá na cidade e falar com cinco corretores diferentes. Ele pode falar só com um, porque a gente tem acesso à mesma coisa. A diferença vai ser aquele profissional que está mais bem preparado, que conhece os lançamentos, que tem um bom relacionamento com as construtoras, que conhece o que tem de financiamento para o cliente estrangeiro, no nosso caso. Se você está trabalhando com um mercado local, quais são os programas de financiamento para o residente. Essa diferença que existe entre um corretor A, B e C. Mas a gente tem acesso a exatamente os mesmos imóveis. Se você conhece bem o local que você atua, a cidade que você mora, o local que você trabalha, não tem diferença. A gente tem acesso às mesmas coisas. Eu estou com esse programa ligado, a gente vai poder ver logo mais. E, como eu falei, a gente tem acesso a cursos especiais que dão credenciais. Então, lá existem cursos, por exemplo, pessoas que ficam especializadas só em trabalhar com compradores. Porque é muito comum, 95% das vezes, no estado da Flórida, uma transação, e tem um outro slide que a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre isso, uma transação de compra e venda sempre vai ter dois corretores envolvidos. Um que está representando o vendedor, o dono do imóvel, e outro que vai estar representando o comprador. Então, dentro desses cursos oferecidos, tem essas credenciais que você pode obter. Como você vai ser especializado para o lado do comprador, quais são os cuidados que você tem que tomar, como é que você pode ter mais vantagens para eles, e assim por diante. Outro curso que nós temos, que a gente fez vários dos nossos corretores lá na nossa empresa, é o que eles anunciaram, que é o CIPS, que é um curso que você aprende, você se torna especialista em trabalhar com o mercado internacional, que é completamente diferente, porque você tem que dar um pouco a mais, você tem que fazer um serviço um pouco extra. E é assim que você se torna, então, um Realtor. Esse símbolozinho, a gente anda com um brochezinho, que é o R, e é uma marca, digamos assim, é um brand. Você é um Realtor porque você é algo mais, você não é simplesmente um corretor, você deu o passo extra, você tem mais ferramentas, você tem mais preparo, você tem mais educação, e, portanto, você tem um diferencial. E aí nós temos algo muito importante que trabalha a nosso favor, que a gente tem uma campanha nacional que faz a imagem do profissional de imóveis especial. Então, a gente tem campanhas na televisão, nas revistas, em eventos, o tempo inteiro. E isso é muito bom, porque uma pessoa que precisa do nosso trabalho vai estar sempre buscando um Realtor. que é uma pessoa que tem essa qualificação toda. Aqui eu mostrei algum exemplo. Você tem que, então, se filiar a uma associação local. Aquela, primeiro, é a abreviação de Orlando, que é Orlando Regional Realtor Association. A do meio é onde está a Kissimmee, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a Associação de Oceola, e a de Miami. Então, você... E outro detalhe, o seu corretor, por exemplo, ele só pode se associar, por exemplo, a Miami se o broker estiver associado. Então, eu, como broker, tenho que fazer parte de todas as associações, pagar todas as mensalidades, isso, as taxas. E aí, sim, você está dentro daquele guarda-chuva da Associação da Flórida e da Associação Nacional, que é o NAR, National Association of Realtors.